Salve, salve rapaziada! Tudo suave, tudo tranquilo com vocês. Hoje eu quero dar uma mentoria pra você que deseja se tornar um jogador profissional de Fortnite. Então fica comigo que hoje eu vou trazer 10 segredos, 10 coisas que somente os melhores jogadores de Fortnite, os melhores profissionais sabem. Você provavelmente não viu isso ainda, pelo menos a maioria das coisas que eu vou trazer pra vocês. E essas dicas, elas são baseadas através da forma como você pensa o jogo. Você já parou pra pensar que talvez você está pensando o jogo da forma errada? Você está jogando da forma certa, mas o seu pensamento não está no lugar certo? Você já parou pra pensar nisso? É isso que nós vamos falar hoje e eu vou trazer dicas que não vão servir só pra Fortnite. São dicas que eu já utilizei em outras áreas profissionais da minha vida e que deram resultado. O meu canal aqui no YouTube também foi assim. Eu também utilizei essas mesmas dicas de mentalidade pra atingir o meu resultado. Então eu vou trazer essas dicas hoje voltadas ao competitivo do Fortnite Battle Royale, beleza? Fica comigo e bora lá para as 10 dicas de Mindset, beleza? Bora lá. Primeira dica, encontre o seu porquê ou o seu motivo. É comprovado que pessoas que sabem pra onde estão indo ou o porquê estão indo pra aquele lugar, elas alcançam mais fácil os seus objetivos. Imagina que você está num barco e você está indo para uma ilha, só que o barco não tem motor, você está remando e a ilha é muito distante. Imagina que você tem várias ilhas na sua volta, uma ilha aqui, uma ilha ali, só que você quer ir pra uma ilha específica, uma ilha maior, mais bonita. Mas tem várias ilhas na sua volta. Imagina que o motivo pelo qual você está motivado pra ir pra aquela ilha maior é o quê? Ah, porque aquela ilha é mais bonita, ah, porque é mais agradável, porque é mais top, porque ela tem água de coco, sei lá, eu não sei. Provavelmente você vai acabar desistindo em algum momento, porque o seu motivo é um motivo meio pequeno, é um motivo meio supérfluo. Só porque é uma ilha mais bonita você quer ir pra lá, então você vai acabar desistindo e ficando numa ilha mais que está aqui perto de você. Porque vai ser difícil você remar na mão, quilômetros e quilômetros, é difícil, é dolorido. E qualquer jornada profissional, seja ela qual for, é dolorida e é difícil, Fortnite não é diferente. Agora imagine um cenário seguinte, que você está num barco, da mesma forma, remando, e você não tem nenhuma ilha ao seu redor. Você só tem aquela única ilha e ela está a quilômetros de distância. E você vai quase morrer pra chegar lá, mas a sua única salvação é chegar lá, porque você não tem água, você não tem nada. A sua única salvação é chegar naquela ilha. Será que essa pessoa, ela tem mais chance de chegar nessa ilha? Com certeza, porque a motivação dela, o objetivo dela, tem realmente mais fundamento. É a sobrevivência daquela pessoa. Então, com certeza, ele vai morrer tentando aquilo ali, porque depende da vida dele. Então, vocês entenderam esse exemplo? Conseguiram conectar isso com o Fortnite? Da mesma forma, por que você está jogando Fortnite, cara? Por que você quer ser profissional? Porque, por que você quer melhorar? Mesmo que você não queira ser profissional, por que você quer melhorar? É porque você quer ser famosinho? Porque, mano, ser famoso não é nada demais. Nunca me chamou atenção e nunca vai me chamar. Porque isso passa. Um dia, quando você se torna famoso ou tem alguma fama, você fica feliz, mas depois isso não te move mais. Você vai se tornar famoso e logo em seguida vai ver que não é tudo isso e vai parar de trabalhar, vai parar de produzir. Então, não trabalhe por coisas supérfluas. Não se motive com coisas pequenas. Se motive por coisas realmente que vão te levar mais longe. Por exemplo, pra dar uma qualidade melhor de vida pra sua mãe, pro seu pai, ou se você já é mais velho, pra sua família em geral. Ou, realmente, pra ter uma melhor qualidade de vida, pra ter um futuro. Eu, por exemplo, me motivei no meu canal porque eu queria trabalhar, viver de algo que eu amasse. Eu sempre desejei isso. Por isso que eu não desisti. Vários momentos eu pensei em desistir, mas sempre vim na minha cabeça. Eu tô desistindo da minha felicidade, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero viver. Então, toda vez que eu pensava e desisti, eu pensava. Tô desistindo da minha felicidade. E aí eu ia lá e voltava. Por isso que eu digo, mano. Tenha um motivo forte. Pense aí qual o motivo que você quer. Por que que você quer. E se agarre nesse motivo com toda a sua força. Segunda dica é competir com você mesmo. Então, sempre que você estiver jogando, não fique se comparando com outros players. Você nunca sabe se aquele jogador, de repente, já não joga jogos de FPS há, sei lá, 10 anos. Tem moleque aí de 14 anos que é bom no Fortnite, mas que, cara, joga jogos de FPS desde quando tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Tinha PC gamer desde os 6 anos de idade. Então, tu nunca sabe o histórico daquela pessoa. Então, não fica se comparando. Cada um tem seu tempo de chegar num resultado. Então, se você não tá conseguindo ter um resultado melhor agora, é porque você não deu o tempo suficiente pra chegar naquele resultado. Você tem que esperar, ter paciência e continuar treinando, se dedicando, treinando, aprendendo, evoluindo, até que você chegue e um dia você vai chegar. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo pode ser um pro player. Conhecido, todo mundo. Basta é quem não vai desistir até lá. Quem desistir não vai chegar, é óbvio. Terceira dica. Aprenda com os seus adversários. Então, assim, cara, ao mesmo tempo que você não pode se comparar com outro player, ao mesmo tempo é importante que você aprenda com os seus inimigos barra adversários. Tanto é que isso é verdade, que você percebe que existem as screens. Por que que os pro players gostam de jogar screens? Por que que eles gostam de jogar campeonatos de alto nível e não gostam de jogar campeonatos de baixo nível? Por quê? Porque, cara, quando tu tá perto de um cara que é bom, dos melhores, você tá se nivelando com os melhores. Então, você tá aprendendo com os melhores. Então, mesmo que você morra, né, mais vezes, porque tá jogando num campeonato mais difícil, mas você evoluiu muito mais jogando com players de um mais alto nível. Então, eu acho que isso também é um ponto que muita gente se perde. Você acaba querendo jogar campeonato porque você quer melhorar. Você quer disputar, ter aquele prazer, né, de competir em alto nível. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil. Você acaba morrendo mais. E isso te frustra. Só que bota na cabeça. Você não vai conseguir chegar num alto nível jogando só arena. Você precisa jogar screen. Você precisa jogar em campeonatos mais competitivos. Então, é importante que você coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Jogue com os melhores. Não se contente com menos. Mesmo que você não seja hoje um pró, mas se você não tiver pensamento de pró, agora, você não vai ser pró amanhã. Quarta dica. Aprenda com os seus erros. Isso é muito importante. Eu vejo que todo mundo clipa highlight, né? Quando você faz aquela jogada bonita, você vai lá, pá, clipa, né? Aí você vai ser colhado. Ó, que bonito que ficou. O highlight é aquilo que deu certo. Agora, é difícil. Eu nunca vi uma pessoa que clipou, né? Pelo menos, assim, não me lembro de ter visto alguém que clipou num momento de uma morte que tu teve, ruim, algum erro que você cometeu. Então, aprenda com os seus erros. Clipe também os seus erros. Não só os seus highlights, né? Analise. Bah, morri agora de uma forma idiota, pá. Ah, clipa aquilo ali. Vai lá, depois assiste passo a passo. Bah, olha o que eu podia ter feito. E isso vai ficar na sua cabeça, no seu subconsciente. E durante uma outra partida, num outro momento, num outro campeonato, você vai lembrar, o seu cérebro vai lembrar quando você estiver numa situação parecida. E talvez, essas análises que você fez das suas jogadas, dos seus erros, possam te salvar no futuro. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Nenhum player no planeta, né? É perfeito. Todos erram. Todos cometem erros. Todos erram edit. Todos erram de alguma maneira. Claro que os melhores erram bem menos. Mas todos erram. Então, não tenha vergonha disso. E aprenda com os seus erros. Quinta dica. Aprenda com os erros dos outros. Também isso é muito importante. Não só é importante aprender com os seus erros, mas aprender com os erros dos seus adversários. Então, analise. Quando você morrer, né? Analise o que o cara fez, né? Quando você matar o cara, analise o que o cara fez de errado também. Será que o cara podia ter feito tal coisa? Não analise só o seu ponto de vista como Bah, eu matei o cara. Olha que bonito. Mas analise também o erro do cara que você matou. O cara que podia ter feito isso. Isso também vai te ajudar a ter uma noção maior do jogo. Uma noção maior de alguns detalhes. Porque esse jogo, né? O Fortnite é um jogo muito complexo. Que tem diversas formas de você enxergar. Porque é um jogo que muda em diversos aspectos, né? Então, é bem importante que você... Quanto mais você analise erros. Seja dos outros, dos seus erros. É muito importante para que você aprenda. Para não repetir aqueles erros. Sexta dica. Não existe limite para o conhecimento. Esse é um erro muito comum, né? Às vezes, quando você chega num patamar de habilidade, né? Ou de conhecimento em alguma área da vida. As pessoas tendem a achar que são superiores. Que são melhores. Ou que sabem tudo. E esse é o primeiro grande erro que essas pessoas cometem. Porque uma pessoa que acha que sabe tudo. Ela vai acabar ficando para trás. Né? Então, você precisa entender que nunca é o suficiente. Nenhum conhecimento vai ser suficiente. Você vai ter que estudar para a vida inteira. Médicos, cara. Você tem noção que médicos. Eles morrem estudando, cara. Né? Os melhores, é claro. Aqueles que querem crescer na carreira. Realizar grandes feitos. Esses aí nunca param. Eles estão sempre estudando. E muitos deles aprendem com médicos até, às vezes, menos experientes. Vão numa palestra de um médico que tem menos conhecimento até. Mas, porque sempre é importante você absorver um pouco mais. Né? Refletir sobre aquela profissão. Sobre alguma novidade. Alguma coisa. Então, é importante, cara. Você ter humildade para aprender com os outros. Ouvir os outros. Mesmo que aquela pessoa seja menos experiente que você. Sétima dica. Não existe limite para a evolução. Então, cara. Não coloca na sua cabeça que. Ah, eu quero treinar até eu ficar bom. Cara, nunca vai ser o suficiente. Não bota na sua cabeça esse limite. Sabe? Tipo, meu. Eu quero treinar até eu ficar bom. Cara, você vai treinar a vida inteira. Bota na cabeça isso. Não fica achando que você, quando ficar bom, vai parar de treinar. Ou que, sei lá, mano. Não. Bota na sua cabeça que isso é pra sempre, velho. E enquanto, quanto antes, você se conformar com isso. Que se você quer ser profissional de verdade. Quer ganhar dinheiro com o negócio. Você tem que treinar a vida inteira. Entendeu? Digo a vida inteira, né? Não no sentido literal. Eu digo no sentido de que, cara. O quanto você tiver que treinar. E mesmo que você ganhe campeonato. Você vai continuar treinando. Tu vê que quanto mais os caras são famosos. Mais eles têm resultado. Mais eles treinam. E a gente percebe que, às vezes, outros que ainda não estão num patamar desse, treinam menos do que aqueles que já estão num patamar muito superior. Então, não é à toa que o Blackouts é um dos melhores. Não é à toa que o King é um dos melhores. Porque os caras, mesmo estando num patamar altíssimo, eles não param de treinar. Não existe limite para a evolução. Oitava dica, cuide da sua imagem, da sua reputação, das suas amizades. Por que eu falo isso? Porque se você deseja ser um jogador profissional, uma das coisas que pode te atrapalhar e vai te atrapalhar são amizades ruins ou comportamentos tóxicos. Então, quando você cresce em cima de toxicidade, isso vai te perseguir para o resto da sua carreira. Então, as pessoas vão lembrar de você por uma treta e não pela sua qualidade de player ou não pelo seu conteúdo de qualidade. Elas vão lembrar de você pela treta. Então, elas não vão estar interessadas no seu conteúdo. Elas vão entrar no seu canal, vão entrar na Twitch para falar de treta e não para falar sobre, sei lá, ver você jogar. Então, não compensa você crescer em cima de treta. Eu vejo que muitas pessoas querem crescer em cima de coisas supérfluas. Queira crescer em cima de sua qualidade. Eu sei que é difícil, não é fácil, cara. Eu levei dois anos aqui para o meu canal começar a ter alguma visibilidade. Dois anos trabalhando sem nem ganhar nenhum centavo e eu ainda trabalho fora do YouTube. Então, mano, sabe? Por que eu não desisti? Porque os meus objetivos eram fortes. O meu porquê de estar fazendo isso é muito forte. Então, eu não desisti. E eu sabia, não existe atalho. Você tem que ir atrás. Só que, cara, não adianta você fazer isso e a sua reputação ir para o lixo. Vale mais a pena você focar realmente no seu negócio e não focar em coisas aí que vão te atrapalhar. Por exemplo, tretas com o pessoal do seu trio, do seu duo. Então, se você está tretando com alguém e aquela pessoa do seu trio está fazendo mal, explita, separa. Não seja inimigo, mas separa porque é melhor, mano. Porque a sua cabeça tem que vir primeiro sempre. Se você está mal, você está mal. Se a sua cabeça está ruim, você está ruim. Não adianta. Nona dica. Ninguém conquista nada sozinho. Então, mano, é uma dica de humildade, cara. Você tem que entender que você sempre vai precisar de alguém. Claro que só você é responsável pelo seu sucesso. Ninguém mais. Ninguém pode impedir você de chegar onde você quer chegar. Só você mesmo pode te impedir. Não existe força no universo que pode te impedir de chegar a um resultado. Só você. A sua mente que cria empecilhos e problemas. E só você pode te parar. Isso é um fato. Não tem como refutar esse fato. Só que se você entender que você precisa também de pessoas para que elas te ajudem no sentido de motivação. Tenha amigos, pessoas que te motivem. Pessoas que estão te torcendo de verdade por você. Que não estão com você pela sua fama ou por quem, sei lá, por alguma coisa. Estão com você porque realmente gostam de você como pessoa. Então, cuide desse detalhe. Preste atenção nisso. Ninguém conquista nada sozinho. Você precisa sim de amigos, pessoas que vão realmente te ajudar. Porque nessa vida a gente necessita de amizades, necessita de companheirismo. Isso é uma questão da natureza humana. Décima e última dica. Descansar não é desistir. Descansar é diferente de desistir. Eu vejo que muitas pessoas, quando estão muito cansadas do Fortnite, elas acabam desistindo. Cara, é só você aprender que todo mundo precisa de uma pausa. Ninguém é invencível a ponto de ficar tentando, tentando, tentando uma coisa difícil, treinando, treinando, treinando a vida inteira e nunca parar. Todo mundo tem que parar um momento. Então, respeite o seu corpo, respeite a sua cabeça, a sua mente. Dê um tempo pra você. Quando você estiver cansado, pensando em desistir, eu acho que é o momento que você tem que dar uma pausa. Bote na sua cabeça assim, ó. Eu não vou desistir. Eu vou dar uma descansada. Sempre que você estiver realmente assim, é saturado. Pense assim, vou descansar. Não vou desistir, vou descansar. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, você vai estar mais preparado, você vai estar realmente com a cabeça sabendo disso. E quando você estiver melhor, quando você estiver com a cabeça realmente um pouquinho melhor, com aquela vontadezinha de voltar a jogar, você vai voltar e vai voltar jogando mesmo, grindando o jogo, indo pra cima de todo mundo. E é isso, mano. Eu já pausei na minha vida vários projetos, né? Assim, ah, vou dar uma descansada. Aqui no canal mesmo, muitas vezes eu tenho que parar um pouco, entendeu? Então, mano, é normal. Você precisa entender que descansar é fundamental. Por isso que existem férias. Todas as profissões têm férias. Então é importante que você dê essas férias. Talvez pro Fortnite necessário, como eu falei. Necessário você talvez aí, a cada mês, a cada 30 dias, você tirar aí uma semana. Então é necessário que você cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física. Cara, tudo tá ligado. Tua cabeça tá ligada com teu corpo, teu corpo tá ligado com a tua mente. Tá tudo interligado. Então se você tá com o corpo ruim, sua mente vai tá ruim. Se você tá com sua cabeça ruim, sua mente ruim, seu corpo também vai tá como consequência. Então você tem que cuidar também da tua vida fora do Fortnite. Isso é uma coisa também que poucas pessoas se preocupam. Fica só jogando, jogando, jogando e nunca acaba cuidando disso daí. Espero que essas dicas tenham, de alguma forma, te feito entender Fortnite de um lado que você talvez não tenha visto ainda. Então essas dicas eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas. Pessoas iniciantes. Pessoas que querem realmente chegar no nível alto, que estão começando agora. Pessoas que já estão no nível intermediário, que querem chegar no nível alto. Pessoas que já estão no nível alto, que querem melhorar. E quem sabe até pessoas que já estão no nível bem mais avançado e que não estão conseguindo. E talvez uma dessas coisas aí que eu tô falando é a que tá faltando pra você aí dar o próximo passo na sua carreira de jogador profissional. Espero que tenha ajudado. Me dê o seu like aí. Me apoie na loja com o código barbudo play. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.